Pode ficar sossegado porque não tem ninguém passando mal aqui, eu estou perto de uma ambulância, mas está tudo bem. Bom, a pergunta que fica é, o que fazer quando uma pessoa está convulsionando? Exatamente, você sabe o que fazer ou vai ficar totalmente perdido se isso acontecer? Por isso que hoje eu vim conversar com o Dr. Flávio para esclarecer e trazer um pouquinho de sugestões, de formas com que a gente pode estar ajudando ou formas que a gente não deve fazer. Sim, a gente tem que saber como agir diante de um paciente com crise convulsiva, mas pensando em não prejudicar o paciente, mais do que ajudar. Até porque ajuda mesmo efetiva com o tratamento com a medicação, é mais quando tiver um suporte médico, ou até o local ou quando levar até o hospital. Bom, para você entender na prática como funciona esse atendimento, nós vamos te mostrar agora. Doutor, então vamos lá, o que fazer nesse momento? Vamos exemplificar um paciente, por exemplo, que está em pé, caminhando ou sentado, e de repente alguém percebe que ele vai ter uma crise, às vezes avisa, às vezes o paciente começa a ficar inconsciente, começa a respirar fundo, então às vezes o familiar mesmo consegue identificar o início de uma crise. A partir do momento que o paciente já começar a ter a crise, já tentar suavizar o máximo possível a queda do paciente, quando ele for ao chão ou, se possível, levar em uma cama ou em algum lugar que tenha maior proteção. Enquanto ele tiver a crise, o que a gente tem que se preocupar? Não em conter, segurar o paciente não vai tirar a crise, o paciente vai ter essa descarga elétrica, vai ter esses espasmos, independente da força que nós fizermos. Então é proteger, uma blusa de frio, um lençol, envolve na cabeça, enquanto ele estiver tendo a crise, evitar com que ele se machuque, batendo ao solo. Cessando a crise, é normal o paciente ficar, a vítima ficar sonolenta, ficar confusa, mas ela vai ter uma flacidez que a gente já vai perceber quando essa crise cessou. O ideal, para ela não engasgar nesse período que ela ainda está sonolenta, é lateralizar a cabeça e, com um pano, ou com alguma gase, ou até com a roupa mesmo, tentar liberar ao máximo as secreções, a saliva que fica na boca, liberando a via aérea até que o paciente acorde. O que geralmente acontece, que nós, leigos que não sabemos de nada, é fazermos de muito errado. Jogar água fria, isso acontece muito, o paciente em crise joga água fria, dá alguma coisa, açúcar, principalmente o paciente que já é diabético, tem uma crise convulsiva por hipoglicemia, às vezes tenta se forçar a alimentação com açúcar, alguma coisa, isso não pode se fazer de maneira nenhuma, de maneira nenhuma. Isso que eu falei, bota o dedo, não pode, segura a língua, puxa a língua, põe o dedo, põe o objeto na caneta para não fechar a boca, isso de maneira nenhuma deve fazer. Doutor, muito obrigado. Bom, você aí de casa já sabe, já anotou o que não fazer, né? Espero que tenha te ajudado e até mais.